Por bagulho influi ela pediu papagalus E nos deitamo nos nos levantamo nos Nos levantamos Fica, fica pela dona Fica, fica pela dona Fica, fica pela dona Pela dona Pela dona Pela dona Fica, fica pela dona Fica, fica pela dona Fica, fica pela dona Fica, fica pela dona Pela dona Pela dona Pela dona Fica, fica pela dona Bota nela a porra toda até ela fazer cocô Bota, 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 bota até ela fazer cocô Foda-se, burro tudo sem caô Bota, 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 bota até ela fazer cocô Foda-se, burro tudo sem caô Esse é o esculacha, porra Pega, pega Esse é o esculacha, porra Pega, pega Pro bagulho flui, ela pediu pra apagar a luz Pro bagulho flui, ela pediu pra apagar a luz E nos deitamos nos, nos levantamos nos E nos deitamos nos, nos levantamos Fica, fica, pela dona Fica, fica, pela dona Fica, fica, pela dona Fica, fica, pela dona Vou botar nela a porra toda até ela fazer cocô Vou botar nela a porra toda Bota, 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 bota até ela fazer cocô Foda-se, burro tudo sem caô Bota, 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 bota até ela fazer cocô Foda-se, burro tudo sem caô Esse é o esculacha, porra Pega, pega Esse é o esculacha, porra Pega, pega Pega, pega Vila Abre 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 Bota Abre Abre Bota Dá